Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arodo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu estarei reagindo a original Nozan Kimetsu no Eiba do Kaito. Estou muito curioso, eu gosto muito de Kimetsu no Eiba e começou uma coceira na ponta do nariz. Ai, odeio. Sempre assim. Tem tanta coisa que normalmente não acontece, mas que eu tento aqui pra gravar e começa a acontecer. Tipo essa coceira incens... incens... ui? Incessante isso. Achei que não ia ser a palavra. Incessante no nariz ou soluço que começa a me vir do nada sempre, né? Fora de vídeo nunca acontece. Dentro de vídeo acontece até demais. Enfim, mas estou muito curioso, eu gosto muito de Kimetsu no Eiba e a gente tem que ver relativamente muitas poucas músicas sobre o Muzan. Acho que a que mais me marcou foi a do Max, a do Martin Sem Sombra de Dúvidas. Nossa, foi a música do Muzan que eu mais escutei. E... acho que só... não lembro de mais alguma outra música. Acho que eu provavelmente já escutei. Ah, o Teus tem uma, se não me engano, não era? Eu acho que sim. Mas de qualquer modo, a que eu mais escutei foi a do Marquinha. Aquela música do Muzan dele é muito boa mesmo. E o Muzan, eu achei um personagem tão interessante. Um personagem tão... como pode dizer... Um personagem muito real. Isso é um ponto que eu já comentei muitas e muitas vezes aqui no canal. Sobre como eu gosto de animes que acabam puxando mais para a realidade mesmo. Para uma coisa onde a gente assista, que a gente lê e consegue... Sabe, claro, a gente muda uma palavrinha aqui e a gente consegue encaixar na realidade. As histórias dos personagens, como eles são, né? Suas personalidades e tudo. E o Muzan é um dos mais reais, eu diria, né? Um personagem, assim, que ele... Nasceu ali com uma doença e tudo. Ele iria morrer. Ele estava desesperado, assim, por uma cura. E quando ele tem aquela cura, ele acaba perdendo algo. Claro, acaba ganhando, né? Além de vida, ele acaba ganhando outras habilidades. Mas ele perde, assim, algo crucial para um ser humano até então, né? Antes mesmo dele, provavelmente... Bom, como ele seria o primeiro Oni, provavelmente ele nem entendia exatamente o que seria ser um Oni quando ele se tornou um de fato. Então, até então, era um humano. Era alguém, assim... Com sonhos, sabe? Imagino eu, né? Porque, claro, a gente pode pensar que talvez ele já não fosse, assim, porque ele matou um médico. Mas eu não acho que ele ter matado um médico... CSD de talvez uma pessoa ruim. Claro, quer dizer... Não que eu esteja banalizando a morte. Mas o que eu quero dizer é que... Não digo assim que ele talvez tenha matado por maldade. E sim pela pressão do momento. E sim pelo... Tipo, eu vou morrer, sabe? E não, assim, por... Ah, matei meu médico porque eu sou mal, sabe? Não por isso, né? Então, assim... É compreensível, né? Não que eu passe pano pra ele ter matado um médico. Mas é compreensível, sabe? Quando a gente parou pra pensar que provavelmente o personagem estava sentido... Sentido naquele momento onde ele literalmente via... Que tudo que ele... Que faziam ali com ele para tentar encontrar uma cura não dava certo. E depois... Logo depois eles se tornaram um Oni... Que provavelmente ele ainda se via como humano. Que ele provavelmente era uma pessoa ainda, assim... Que buscava ter uma vida normal. Sonhos. Algo, assim, tão crucial. Como poder tomar a luz do sol furtirado dele. Eu acho engraçado, né? Que às vezes a gente acaba banalizando também muito a questão de tomar sol. É que parece que é algo sempre tão... Sabe? Tão... Tipo... Sei lá, acontece todo dia. A gente acaba criando aquela questão, tipo... Ah, é tão comum, sabe? Mas imagina, tipo... Se a partir de... Sei lá... A partir de um dia a gente acorda e já não pode mais tomar sol. Deve ser algo desesperador, assim... Um personagem que usou, assim, do que ele ganhou. Né? Seram suas habilidades com Oni para buscar esse sol. Claro, com o passar do tempo, né? Provavelmente foi tornando ele pior. Uma pessoa... Ahn... Realmente ruim, de fato, sabe? Isso é mais do que óbvio quando a gente para pra... Pra ver, assim, essa falta de... Essa enorme, essa gigantesca falta de empatia. Com a questão da transformação de Onis, né? Porque é uma coisa muito cruel, né? Porque os outros Onis... Já comentei sobre isso no canal. Os outros Onis acabam sendo vítimas muito grandes, também. Claro, né? Não tirando, assim, o peso ali de quem eles mataram. E dos seus atos e tudo. Mas vamos do fato que eles também são vítimas. Claro, fizeram coisas erradas, mas também foram vítimas. O quê? 90%? Provavelmente, assim... Foi transformada forçadamente, sabe? Perderam suas memórias. Desenvolveram toda uma nova personalidade saninária e tudo mais, sabe? Onde eles acabam relembrando justamente de toda a sua vida. Acabam compreendendo tudo no momento da morte. Tanto que muitos choram. Aí é bastante demon slayer, assim, do modo como eles tratam. Os sentimentos do personagem, sabe? Ai... Tipo, mesmo dos Onis, que são animais pra ser figurantes. Muitos, sabe? Isso é uma questão... Mas o que eu quero dizer, assim... É que o Muzan... Claro, não o Muzan ali do final do anime. Mas toda a história do Muzan, assim, que é compreensível, sabe? Aquele início de história. A questão dele estar doente. De ele se ver como sem futuro. E daí quando ele consegue, assim... Poder viver algo tão precioso, assim... É tirado, sabe? Dele. Entende? Porque ele nunca teria uma vida normal ali. Sem poder tomar sol. Claro, se fosse nos dias de hoje, talvez sim. Mas naquele tempo específico que se passa de no anime, definitivamente não, sabe? Então, o que eu quero dizer é que é um personagem... Nossa, falei muito, né? O que eu quero dizer é que é um personagem extremamente interessante. É um personagem que eu gosto bastante. Aquele personagem, assim, que a gente ama odiar, né? Tipo a S.D.F. de Akamega Kyo. Eu gosto muito da S.D.F. E eu comentei muito com vocês. Nossa, que ela definitivamente é minha vila favorita. Outra personagem que é extremamente real, né? Com ideias, eu gosto muito de animes, assim... Onde a gente olha, assim... Enxerga de cara traços da nossa realidade. E... Ah, tá. Eu já ia perguntar o que eu tava falando de S.D.F. Que eu já tinha esquecido. Mas... É que é... É pra mim é similar a S.D.F. O Muzan, que é o tipo de personagem que é sim como S.D.F. pra mim... É aquele que a gente ama odiar, sabe? Então é um personagem que eu gosto bastante. Por mais que eu não gosto dos seus atos, assim... Dentro do contexto do anime. Eu não gosto dele. Mas eu digo sim gostar do fato de ser... Dele ser um personagem muito interessante, de fato, sabe? E Original é um título mais do que perfeito. Literalmente o primeiro Oni. Aquele que veio antes de todos. Literalmente o Oni original, né? Os outros são basicamente a extensão do seu sangue. Então vamos ver. Já falei até demais, né? Em 3, 2, 1... E tchau. Uma criança nascida sem vida. Vendo com um corpo frágil e voltou dos mortos. Eu não quero, eu não posso morrer, não ainda. Mas essa doença me matará logo, logo. Enfetou a proposta do tratamento especial. Será que teria a cura? A cura que eu procuro. Hoje mata meu médico, percebi que sou botão. Mas agora o som. Ele queima. Deu horário mortos, para mim nunca foi um problema. Mas dá certo perder pro sol. Após tantos anos, minha mente agora para e peça. Talvez não consiga só. Propagando o meu sangue. Leandras, então começou a surgir. Cuidado para a noite. Não se deparar com o Oni. Ao invés de consome seu coração. Isso claramente vejo. Procura poder pra superar o irmão. Eu tenho um método perfeito. Deixar a inferno, o mar, a lua superar o sol. Para mim de Katsuma, para nascer, Koku Shibon. Ok, eu gostei muito desse arco ali do Koku Shibon do Zoom. No momento que ele conhece Koku Shibon, né? O modo como ele trouxe, mas é do outro. Consumiu até o dia da minha morte. Ano após ares, continuo na escuridão. Para cada um e muita tensão, isso é uma ordem. Mata em cada usuário de inspiração. Não coloca o cheiro de morte, pode sentir. Jamais de quem faz alto o nome de Shibon. Acho que essa é a ponte, né? Porque eu imagino que ele traria a morte com a transformação do Akaza. Não, do jeito não. Mas ok. Mata em cada vilão vai cair, sou o que chamou de Rony, original. Quem te salvará? Nessa noite matar, lá que me enfrentar. A música terá o seu final. Diga meu nome, esse cara é o sol. Mata em cada vilão vai cair, corra de cada Rony. Eu sou a minha mesa, não posso deixar. Na presença de a Musa, rola, vai sangrar. Eu sou o meu nome, né? Ok, eu gostei do refrão. Eu me impressionei, te darei mais sangue nova. Me tenha só voltar. Cada cinco toca mais, porque ele não tá voltando. Você só ameaça, se você falha de nós. O periores derrotados, isso não é nada bom. Quando visto, vou ter que sujar minhas mãos. Essa garota cama é raio, alçou em Rony. Então, ordeno que tá raio, é a live, vá pra mim. Foi a chique tá acabado, o líder não terá maior. Morreu, mas me deixou bem ferrar. Eu tolo, Sancho, que vou parar a mudança. Me guardando, meu casulo, voltei. Eu vou brilhar, não é isso que disse. Tantas vezes que isso escutei. E ainda tô vindo, tem que ser me morra, traidora. Vocês não tem chance nenhuma. Não sei, acho que é a primeira música dos dois que eu vejo de traseira. Que é a opção da Tamayo, da morte dela nesse típico, né? Hummm... Se atrapalhar meus planos, atalhados tem um final. Até o sol nascer, devo matar todos no local. Tanjiro Kamaku, você me irrita. Então, a sua morte vai ser dolorosa. Essa Tamayo que tá em torno a maldita. Envenenado que eu faço agora. Pensar tuas vezes, tô parada de mim. Nossa, que é bom o traseira que ele foi envenenado pela Tamayo. Tempo de vida de Kana Hashira. Vejo minha nova fama. A minha frica descosta me lembra daquele conto. Se me prenderem de novo, me adaptam de novo. Vou soltar, acendo droga. Não posso ser morto. Eu posso sentar toda a minha esperança no garoto. Conseguir. Vejo o Kamaydoini. Reisou. Eu venci. Nunca diga meu nome. Reze para resolver. O modo como soa o final das frases no refrão. Muito bom. Marcante. Muito marcante, na verdade. É. Hum. Ok. Gostei dessa música. Bom, aqui a gente até... Ui? Ok. Prendeu no meu cabelo. Detalhe que eu acabei de perceber que começou a chover. Então, não acho que vai chover forte. Provavelmente não. Espero que não, né? Só amanhã, depois que eu parar de gravar, pelo menos. Mas, caso acabe chovendo bem forte, eu vou falar mais alto, tá? Mas, por enquanto, está bem baixinho. Não deve estar pegando. Mas, só para avisar, caso comece a aumentar, né? Bom, aqui nós acabamos vendo, assim, um modo similar de contar. Por exemplo, a música do... Marquim. Com algumas diferenças, claro. E um dos pontos... Ah, começando com a cena na ponta do nariz. E um dos pontos que me chamam bastante atenção, mas para o final, na verdade, é a questão ali de citar Atamayo. Atamayo é um personagem, assim, tão crucial para a derrota do Muzan. Extremamente crucial, né? Porque a gente vê, assim, ela literalmente no início da história do personagem. Início, entre aspas, né? Quando ele encontra lá o Yorichi. E eu fico muito indignado que nenhuma música cita ali sobre ela. Sobre ela, tipo, ser aquela unica que fugiu e tudo e tal, sabe? Acho que ela sai para dar uma palhinha. Porque quando ele traz, por exemplo, aquela questão. Ela vai ser uma traidora. Dela... Dele ter matado ela. Dela também ter o envenenado e tudo. Parece que não tem aquele peso, de fato, sabe? Tipo, realmente não tem peso, assim, nenhum. E na música do Marquim, por exemplo, ele não traz também. É que eu gostei muito que o Caio trouxe. Mas, sabe, faltem daquele peso para as músicas do Muzan, assim. Espero que futuras músicas de outros canais. Quando fizerem músicas sobre o Muzan. Tragam esse ponto, né? Pelo menos, tipo, ah, sei lá. Exemplo simbolo. Ah, eu e minha serva. Encontrei o Yorichi, ele quase me matou. E ela me traiu e foi embora. Tipo, isso, sabe? É uma coisa simples. Mas que quando entra ali no contexto do outro final. Já tem muito mais peso para aquele momento, né? Até aquela cena do Atamaio, da morte dela em específico. Eu acho uma cena, assim, tão marcante, né? Dela falando ali sobre sua vingança, né? Porque depois de ser Naruni, ela acabou matando o marido e o filho. E foi mal com esse Correola por muito tempo. Até ela perceber que ela podia ajudar e tal. Então, ainda assim, é uma coisa boa a estrutura da música. É sim, mas acho que ainda falta peso quando se trata de falar sobre Atamaio. Entende? Claro, não trazer, assim, o peso não significa que seja algo ruim. Já trazer a personagem já é algo muito bom. Até porque nenhuma outra mosca, pelo menos, que eu lembro agora. Sobre o Musa cita sobre a personagem. Uma personagem bem interessante também. Pena que também não é, sabe, tão explorado assim. Mas ainda assim, não deixa de ser uma personagem bem interessante. E ela tem um peso muito grande ali naquele final. E já é muito bom citar ela, né? Por mais que eu sinta que ainda falte peso mesmo, de fato. Mas faltar peso não é algo necessariamente ruim, tá? Só pra deixar claro. Mas, bom. O modo como ele conta, eu gosto de como ele deixa claro, né? Que ele, desde quando ele nasceu, ele foi muito doente e tudo. Ele até traz, né? Por isso que ele meio que nasceu morto. Mas acabou voltando a vida. O que eu acho o modo, assim, tanto quanto bem... Talvez chocante seja a palavra? Eu digo chocante porque eu já comentei muitas vezes com vocês que eu gosto de enxergar a mosca com a visão de alguém que não conhece, assim, a história de fato. Então, para quem não conhece Demon Slayer, eu imagino que deve ser uma coisa realmente chocante, sabe? Alguém que literalmente saiu morto, assim, e voltou a vida. Tinha aquela espécie de vontade de viver, sabe? Mesmo que acabe futuramente tornando alguém que basicamente represente a morte, sabe? Mas toda aquela que são tratamento que o médico oferece ali, né? Tipo, um tratamento diferente, ele aceita, ele acaba matando o médico. Ele acaba percebendo que ele já não era mais humano, mas que o sol queimava, sabe? Basicamente, o Kato traz isso de modo claro. Gosto muito de músicas, assim, bem explicadinhas. Já comentei muito com vocês, né? Adoro músicas bem explicadas, aquele início, ó. Perfeito. E eu me chamo muita atenção, que logo depois ele traz ali sobre a questão do Kokushibou. E o modo como ele trouxe também foi muito bom, né? Da lua superar o céu, da morte de Mishikatsu, o nascimento de Kokushibou. O modo como ele trouxe me agradou. E eu até achei que ele traria o encontro com o Akaza. Acho que eu já vi, nossa, bem mais de uma vez em músicas sobre o Muzan. Sobre o encontro dele com o Akaza, né? Sobre a transformação do Hakugi para o Akaza. Que foi até uma coisa, assim, bem marcante. Claro, mas marcante na história do Akaza. Não trazer tem realmente relevância? Não, de modo algum. Não posso considerar que é um ponto que eu não gostei, que ele não trouxe. E isso não posso considerar de modo nenhum, na verdade. Mas é uma coisa que eu achei que ele traria, já que ele trouxe, né? Com o Kokushibou e tudo. Porque, ao meu ver, não faz tanto sentido... Exemplo. Trazer ali o Kokushibou e não trazer o Akaza, sabe? Daí, poxa, se fosse para não trazer o Akaza... Eu imaginaria que talvez ele não trouxesse o Kokushibou. Porque, conforme a história avança... Na história do Muzan, do modo como ele conta... Não tem realmente relevância trazer ou não os dois, sabe? Então, por isso que eu achei estranho, sabe? Tipo, trazer um e não trazer o outro. Já que, independente se ele vai trazer um ou os dois... Não vai ter relevância direta. Mas eu imagino que a ideia dele, possivelmente, foi trazer o Kokushibou. Porque, logo em seguida, ele falaria sobre o Yurichi, né? Sobre o encontro dele sobre o Yurichi. Mas, também, de certo modo, para mim, não faz tanto sentido. Porque, parece que não... Assim, enxergando o ponto de vista de alguém que não conheça... Não tem como relacionar exatamente, assim... Como fazer, assim... Um pouquinho de imagem que vai aparecendo, bem rapidinho. Tipo, ah, esse aqui é o irmão do outro. Por isso que eu sou do outro, tal, sabe? Claro, eu sei porque eu conheço. Mas, como eu falei, sempre tem enxergado a visão de alguém que não conhece. Então, eu imagino que, possivelmente, alguém que não conhecesse... Não iria relacionar com o Kokushibou ser o irmão do Yurichi, nem nada. Mas, enfim... Ele traz o refrão... Não, ele traz o... Primeira questão ali, né? Sobre matar o Tanji, de tudo. Que é um mesmo bem marcante. Até porque é a primeira aparição do Muzan no anime, né? Muito marcante. Daí vem o refrão. Um refrão que soa muito bem. Palavras terminadas em I... Que terminam ali com IR ou I. O modo como o Kaito rima elas. O modo como soa. Extremamente marcante o modo como ele traz o título. E, em seguida, ele começa a trazer... Frases que rimam com o título também. Me agrada bastante. Então, é um refrão bem marcante, eu diria. Gosto muito de refrões, assim. Mas, tem justamente várias palavras extremamente marcantes. É porque ele não, tipo... Ele não traz, assim, duas frases. E elas se rimam. Depois já vai pra outro tipo de rima e tal. Ele usa bastante as palavras terminadas ali com IR ou I para rimar. Então, ele utiliza bastante. Isso é uma coisa que se torna muito marcante, sabe? Essa, como pode dizer? Essa repetição sonora no final das frases. Então, cai muito bem. Cai de um modo que deixa a música bem marcante. Ok. Depois, ele traz o... O que era? Ah, é. A morte dos Luas Inferiores. E ele também cita ali, brevemente, sobre o Emo. Claro, ele não fala, assim, muita coisa. Mas, o Emo chamou ele de... Atenção dele, né? Tanto que, por isso que ele deixou o Emo vivo. Que seria o Luas Inferior 1, né? Pra quem não lembra. Porque, nem todo mundo decora os nomes. Eu já decoro todos, né? Eu, literalmente, já me decoro todos os nomes dos personagens. Ahn... Enfim... O que eu vejo depois? Hum... O Emo... Ah! Me chamou uma intenção que ele fala sobre o Akaza. Mas, ele traz aquela pergunta ali sobre... Por que o Tanjiro não estava morto, né? O que eu achei bem marcante quando eu vi. Que, justamente, o Akaza foi lá, né? Ah, nossa, matei o Pelar das Chamas e o Muzã. E o Tanjiro? E aí, o Akaza, né? Ele... Enfim, mas ele trouxe. Eu acho que foi um momento bem marcante. Não esperava que ele trouxesse aquilo. Mas, gostei bastante também. E ali, a luta final, claro. Eu também cito ali sobre o Atamaio. Ah! Outro ponto extremamente marcante. Nossa, pra mim tudo é marcante, né? Mas, pra mim tudo é marcante mesmo. Você sabe o quê? Outro ponto que eu achei bem marcante ele trazer. Foi a questão da morte do Booyashiki. Que, já se fala, que o Booyashiki estava praticamente morto. Mas, ainda assim, o deixou, basicamente, o estado muito mal, né? Eu gosto muito desse final do Booyashiki. Como alguém estava realmente disposto ali a se sacrificar. Aquela conversa final dos dois também é muito boa. Mas, ele trouxe sobre aquilo inesperado. Logo em seguida, as questões com o Atamaio. E, depois da batalha final. Sua nova forma. Achei um tanto quanto... Como pode dizer? Desconexo. Talvez trazer só sobre o Banai estar cego. Eu achei até que talvez ele fosse... Ele fosse... Falar mais coisas ali da luta. Ai, mosquito chato. Enfim. Achei até que ele talvez fosse falar mais coisas da luta. Mas, literalmente, só trouxe que o Banai estava cego e deu, né? Só citou... Só estregou na cara do Banai que ele não enxergava mais. E, depois do fato de ele tomar o Corvo do Tanjiro. E, assim como outras músicas sobre o Mozan e como vários outros personagens. Ele não traz o final de fato do personagem que seria só derrota. Coisa que... Eu acho muito marcante. Eu comentei muitas vezes com vocês. Que tem personagens que... Dependendo de como a música for contando. Não vale a pena trazer o final. Porque personagens como o Mozan. Quando a gente para para analisar tudo que a música vai construindo. Sobre quem é ele. Caso o Targa ali sua derrota. Sua morte. Meio que quebra tudo que a música constrói. Então, um personagem como ele. Ainda mais deste modo como o Kaito conta. Basicamente, não trazer o final dele. É a melhor coisa que tem. Somente para não quebrar aquela imersão. No quão uau o personagem é. Entende? Então, não trazer seu final foi excelente. Enfim. Gostei bastante da música. Não é minha favorita sobre o Mozan. Foi uma música que eu gostei bastante. Também não foi uau, nossa. Gostei uau. Sabe? Foi uma música legal. E vai para a playlist de músicas favoritas. Gostei bastante do refrão. É um momento mais marcante, eu diria. Bom, enfim. Então, o vídeo foi esse. O vídeo foi o vídeo que você conheceu. O vídeo foi o vídeo que você conheceu. O vídeo foi o vídeo que você conheceu. E até o próximo vídeo. Tchau.